Calor da Paixão É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí Agora vem chorando, querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corria atrás, você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Calor da Paixão É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí Agora vem chorando, querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corria atrás, você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Volta Voltar Voltar Volta Volta Voltar